Bom, depois de dois anos de recessão econômica, o comércio catarinense está na expectativa para o primeiro Natal azul depois de anos. Uma pesquisa feita pela FEComércio aponta que os consumidores de Florianópolis serão os que mais vão gastar neste Natal. Segundo a pesquisa de intenção de compras, o gasto médio com os presentes deve ser de quase R$ 460, 3% a mais do que no ano passado. Nas cidades pesquisadas, Florianópolis deve ser a com o maior gasto, R$ 564,11, seguida de Blumenau, Itajaí, Criciúma, Lages, Chapecó e por último Joinville, onde os consumidores vão desembolsar cerca de R$ 278. O comércio de rua será o principal destino de compras. Os setores mais procurados devem ser o de vestuário, brinquedos, calçados e eletrônicos. Sem dívidas futuras, a maioria dos consumidores, de acordo com a FEComércio, pretende comprar os presentes à vista. Pois é, e são muitos os gastos neste fim de ano. São presentes, decorações, ceia de Natal. Mas será que você já parou para pensar quanto paga de impostos sobre os produtos natalinos? Não é pouca coisa não. Uma pesquisa mostrou que os tributos podem aumentar o preço final em até 60%. Em algumas decorações natalinas, o bom velhinho está velhinho mesmo. O preço dos enfeites está quase pela hora da morte. Este Papai Noel, por exemplo, que canta, dança, custa R$ 999. Tem até outros que não são tão caros, mas poderiam ser mais baratos se não fosse a carga tributária pesada que incide sobre eles. Os impostos sobre os enfeites de Natal somam 47,25% do preço final. Naquele Papai Noel de R$ 999,00, lembra? R$ 472,00 são só de impostos. Como a maioria dos produtos vem da China ou vem de países exportadores da Ásia, que fabricam em larga escala, mesmo tributando, o consumidor não tem a ideia de que ele está pagando tanto imposto. Os impostos também encarecem a ceia de Natal. Veja as alíquotas sobre o Peru, o Chester e o Pernil, as nozes e até mesmo o panetone. Se for brindar com espumante nacional, saiba que quase 60% do que você paga vão para o governo. Dona Maria apertou o orçamento da decoração de Natal este ano. Ficou apenas com os enfeites que estão há décadas na família. A árvore tem 20 anos e o presépio, 67. Eu gosto de colocar no meu lavabo até o papel higiênico de Natal. E já desde o ano passado meu marido não deixou eu comprar, porque era R$ 20,00 o rolo. Todo ano a neta Júlia procura novidades. Esse ano não tinha nada, mas não importa. O importante é se divertir e ficar com a família no Natal. Até a próxima.